Vazou essa semana no Twitter uma fazenda de bots chinesa que estaria farmando drops do CS2 de maneira automatizada em diversos computadores Simulando uma mining de Bitcoin, digamos assim, né? Uma mineradora de Bitcoin que tem um monte daquelas rigs gigantescas Talvez você nunca tenha visto isso, né? Mas existem empresas gigantescamente gigantes dotadas de rigs minerando Bitcoin, placas de vídeo, né? Enfim, um negócio que é astronômico realmente para o Bitcoin e todas as outras criptomoedas poderem funcionar e é permitido na maioria dos países e em alguns países não é permitido Mas assim, isso aqui para mim é outro nível, é claro que eu já suspeitava que poderiam existir farm bots, né? Bots simplesmente ali logados no CS2 jogando como se fosse inteligência artificial, como se fosse um bot mesmo, né? Para conseguir permanecer online, mas assim, cara, a que nível chegamos, né? Essa daqui é uma que vazou, imagina o tanto que não existem por aí e eu achando que a situação dos bots estava resolvida no CS2 Enfim, se é ou não é possível resolver essa situação, a gente não sabe, mas esse post aqui do Gabe Follower já está com quase um milhão de visitas E eu vou traduzir aqui para vocês Gabe Follower, que é um dos maiores leakers do CS2, citou Acabei de receber filmagens interessantes, essa é a aparência dos bot farms de CS2 na China A última foto mostra quantas contas foram banidas pelo VAC Detalhe, é... Eu não sei quão rápido o VAC consegue detectar movimentos produzidos por inteligência artificial, né? Só que se a gente for parar para pensar, cada vez esses movimentos vão ficar mais naturais e mais humanos Então isso é muito preocupante Continuando, ele diz Para pessoas que perguntam quão lucrativo é Um dos painéis de bot mais populares foi criado por um desenvolvedor russo chamado Yuri Folkin Será que eu posso estar falando o nome dele aqui publicamente? Meu Deus A acertura mais barata do seu serviço custava 10 dólares E cumulativamente seus usuários ganharam mais de 1.5 milhão de dólares 600 mil dólares só no último mês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é preocupante, cara, isso é preocupante E o Gabe Follower fala ainda Eles ameaçaram tomar medidas legais contra mim Baniram seu Discord e fecharam acesso a todos Eles estão com medo É, mano, depois desse post ser publicado O cara foi ameaçado Como que alguém vai processar? O cara tá fazendo algo ilegal Que é processar uma pessoa que tá apenas Divulgando a informação, bizarro, né? Bom, essas fotos aqui Pelo que eu consigo ver rapidamente A gente não tem muito mais do que 40 computadores aqui Diria, no máximo, tá? Então, não é uma operação gigantesca Se for apenas essa sala Só que também, quantos e quantos bots Não podem estar rodando em cada PC desses? Obviamente não são apenas 40, né? Cada PC pode rodar, sei lá, 10 bots Então talvez a gente tenha 400 bots simultaneamente Aqui, dropando e dropando e dropando itens E assim, alguns drops, de vez em quando, né? Podem ser bem caros Você pode dropar caixas normais e tal E também eles devem ter uma inteligência artificial Pra escolher quais drops Que também é bem preocupante Só que esse sistema também é recompensa, né? Às vezes você pode dropar alguma coisa muito boa Uma skin que é muito melhor do que uma caixinha Que tá ali no Active Drop Pool, né? Então você pode realmente dropar Às vezes uns itens que são um pouco mais caros, né? Simples assim Você pode dropar também uma weapon case, né? Aquela caixa preta que tá custando uns 500 reais Alguma coisa do tipo Ela é muito rara, mas é dropável Tem mais drops que você pode receber também É bem aleatório A maioria das vezes vai ser um drop bem ruinzinho Mas se um de vocês, por exemplo, já tiver dropado uma coisa muito boa Deixa uns comentários aí embaixo Eu sei que um dos bons drops que dá pra conseguir É a SG Integrale Que é um item lindo e é um item muito caro E bom, comecei a pesquisar Eu vi que já era comum até em jogos da Steam Como Lost Ark, por exemplo A galera fazer essas bot farms, né? Com milhares de computadores Se você tiver o dinheiro e o espaço Então, cara, é meio preocupante Antigamente você tinha a galera apertando o dia inteiro no celular, né? O que era chamado de click farms Que era algo que acontecia geralmente na China também Aqueles milhões de celulares empilhados E bom, chegou um desenvolvedor muito famoso na comunidade O Cantry Que ele falou que um valor médio Que você consegue por conta é 60 cents 3 reais por semana Uma conta produz, então, 12 reais por mês Faz as contas, se você tiver mil contas Você consegue 12 mil reais por mês Preocupante, velho Porque a operação pra você manter mil contas Talvez realmente pode trazer um lucro muito grande Não tô recomendando ninguém fazer Mas às vezes pode ser mais rentável do que minerar Bitcoin Eu li também que existe na internet Milhares de contas com o Prime Sendo vendidas por valores muito baixos Como, por exemplo, um dólar, né? Então, se parar pra pensar Duas semanas rodando o bot Ele já pagaria o valor que foi Pra adquirir a conta com o Prime, mano Você não precisa necessariamente pagar o Prime, entendeu? E bom, eu acho que o Gabe Foller E diversos outros influencers do Twitter E do YouTube recentemente Tão falando a respeito do VAC Porque eles querem que o VAC Não apenas consiga banir os cheaters Mas que outra função, obviamente Seja banir essas bot farms aí De milhares de contas De bots simplesmente conectadas ali Mamando na teta da Valve, digamos assim Farmando de maneira ilegal, obviamente, né? Por mais que você pense que isso não pode te afetar Isso pode afetar a economia do jogo De uma maneira como um todo Se as caixas que estão ativas hoje Forem dropadas e geradas, né? Numa quantidade absurdamente alta Automaticamente essas caixas Se tornam investimentos piores Então, ao longo do tempo Se tiver muita, mas muita quantidade de caixas Que simplesmente não estão sendo abertas Mas estão simplesmente sendo guardadas Pelos bots, né? Dessas fazendas malucas de mineração de caixas Cara, as caixas do drop ativo realmente Estão fadadas a não valer tanto A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto Falou!